Tive uma ideia ótima aqui. Que tal você se lançar como Jennifer Pigmeier? A primeira transanã do Meier. O que você acha? Transanã. O que você acha? Eu tô pensando em ideias vendáveis, meu amor. Você tá me zoando, né, cara? Não tô zoando. Juro pra você, vamos conseguir. Qual é o meu texto? Eu sou uma descobridora de talentos, meu amor. Aceita, vamos fazer um vídeo e mandar um recado pra alguém. Ele já tá fazendo. Não, vamos fazer um vídeo aqui pra postar um recadinho pro público gay. Já no personagem, tá? Incorpora o personagem e vai. Manda esse recado pra eles. Gravando. Olá, galera da Quinta Gay. Eu gostaria de dizer que na quinta-feira nós vamos estar fazendo um show maravilhoso só pra vocês. e eu queria estar desejando, é... Deseja qualquer coisa que o gay gosta. É, queria desejar então muita... Jéssica, deixa de passarinha. Que horror. É, faz assim, vamos fazer um vídeo assim andando. Vamos, tudo bem. É, vai. Se você fala seu estilo, a roupa que você gosta de vestir, sua marca, pra eles lá... Eu sou o Trevely, tá? É... Meu nome é Jennifer, moro na Itália. É... E gosto muito da Versace. Que porra é essa, Jéssica? Quê? Você é quem? Eu sou Jennifer. O que que tu tá aprontando agora, Jéssica? Tu quer ver? O que que eu tenho pra te mostrar? Olha o que que você tá aprontando, Jéssica. Vai me largar. Tchau, tchau.